E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês sobre finanças e investimentos. No vídeo de hoje, eu quero me referir um pouquinho a um vídeo que nós fizemos, já que já está disponível aí no canal, que vocês já viram, que fala sobre o investimento para superar a inflação. Na verdade, eu fiz alguns vídeos sobre esse tema, e em um deles eu falei pra vocês da relação do CDI com a inflação, né? Que o CDI, de certa forma, ele ajuda a proteger o investidor contra a inflação também, na medida que o CDI acompanha a Selic, e a Selic, como a gente falou, ela normalmente se eleva, o Banco Central atua elevando a Selic quando a inflação sobe. Então, é um instrumento que ele utiliza pra poder controlar a inflação. Então, estar atrelado ao CDI, de certa forma, também te protege indiretamente com relação à inflação. Então, nesse vídeo, eu foquei nesse vínculo entre uma coisa e outra pra te explicar. Só que aí, muita gente fala assim, poxa, então, quando que eu devo fazer um investimento atrelado ao IPCA? IPCA, pra quem não sabe, é o índice de preços, né? É o indicador principal de inflação medido pelo IBGE, né? Então, o índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA. Mas quando que eu vou escolher um investimento atrelado ao IPCA? Então, porque eu sei que existe CDB atrelado ao IPCA, existe Tesouro IPCA, né? Que é o título do tesouro que acompanha a inflação, tem debêntures, enfim. Quando, André, que eu vou escolher um título atrelado ao IPCA? Bom, se a gente pensar nesses termos, a gente precisa entender o seguinte. Quando que é mais adequado eu vincular um investimento meu à inflação? Quando que isso se torna mais efetivo ou se torna mais usual na minha decisão de investimento? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Imagine que você está fazendo os seus investimentos e você tem uma visão do que está acontecendo agora. Você tem os fatos que ocorrem agora na economia, mas principalmente os fatos relacionados às suas necessidades. Pra hoje, pra daqui a um ano, pra daqui a dois anos, pra daqui a três anos. Nesse cenário, você consegue enxergar bem como é que o mercado está se movimentando e como que você tem essas necessidades e como elas vão te ajudar na escolha de um investimento. Então, em cenários curtos, você já tem uma visão mais ou menos do que vai acontecer. Em cenários mais longos, você perde essa visão, porque você não consegue, por exemplo, por mais que hoje fulano seja preso, o outro é caçado, aconteceu um negócio na China, aconteceu um negócio nos Estados Unidos, na Alemanha, um banco quebrou lá, gigante. Por mais que aconteçam essas coisas, você não tem como saber ou adivinhar o que vai acontecer em prazos mais longos. Não tem como. É impossível imponderar. Isso é o fator imponderável do planejamento de uma carteira de investimentos. É impossível a gente saber isso. Então, quando você tem que tomar decisões para capitais que você pretende colocar ele por tempo mais longo, alocado daquela forma e tal, é mais natural que você se proteja diretamente com relação à inflação. Porque você fala, bom, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a Índia vai não sei o quê, se a China vai não sei o quê, se os Estados Unidos não sei o quê, se a Europa, se a zona do euro vai acabar, se o euro vai acabar, se a Inglaterra vai sair ou não vai da União Europeia. Enfim, você não tem essas informações. Então, o que eu quero, então, é me proteger contra a inflação. Então, neste cenário de investimento de longo prazo, quando você alonga essa sua visão, é quando você não tem uma visibilidade nada. É ali que você utiliza o IPCA como instrumento de atrelar o investimento para essa finalidade. É ali que está a proteção do IPCA. Não adianta você fazer um investimento atrelado ao IPCA, que vai vencer daqui a um ano ou daqui a dois anos. Por quê? Porque, primeiro, que você já domina um pouco daquilo que pode acontecer. E, segundo, é que quando você faz isso, você tem que lembrar que o IPCA tem variação. Ele tem muita variação. Tem um mês que ele pode render 1%, tem um mês que ele pode ser 0,30%, tem um mês que ele pode ser 0,10%. Então, essa oscilação para o investimento não é uma coisa boa para os investimentos que são em prazos mais curtos. Já no longo prazo, a ideia de jogar o IPCA para lá é assim, eu não sei o que vai acontecer, não adianta eu ficar especulando, a gente não sabe, porque você pode fazer a melhor especulação do mundo hoje. Amanhã acontece um fator diferente e essa especulação muda toda. Então, para você não ficar especulando, 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 vai ficar doido, a cabeça vai fundir, e mesmo assim você vai errar qualquer previsão que você fizer, então você fala, não, eu quero garantir lá o IPCA no longo prazo. Então, o IPCA é mais adequado na utilização dos investimentos atrelados a ele, justamente para capital de longo prazo. Então, isso é muito importante que você tenha em mente, porque se você faz em curto e médio, pode ser que, primeiro, o indicador é meio que previsível, você sabe o que está acontecendo. Então, se você estiver no CDI, você já está protegido em curto ou médio prazo com relação à inflação de qualquer forma, entendeu? Então, uma outra coisa que você pode observar, não à toa disso que eu estou falando para vocês, não é à toa, é que todos os investimentos de longo prazo são muito mais relacionados com a inflação. Olha só, quando você pega um tesouro IPCA, o tesouro IPCA tem 2035, 2050, qual é o indicador dele? IPCA. Quando você pega uma debênture de 2030, mais de 8, 10 anos, é o quê? IPCA. Então, tem mais essa oferta. Quando você pensa em investir, por exemplo, em fundos imobiliários, que aí já é uma categoria de renda variável, mas que tem investimento em imóveis de maneira indireta, mas é renda variável, mas o que acontece? É uma proteção também contra a inflação, por quê? Porque os contratos de aluguel que remuneram e são ajustados, normalmente são ajustados pelo IGPM, que é um outro indicador de inflação. Então, todos esses investimentos de mais longo prazo, eles se relacionam diretamente com a inflação. É mais comum, é diferente de um de curto ou de um de médio. Então, eu acho, particularmente, eu vou dar uma opinião que é realmente minha, tá? Muita gente se preocupa assim, não, André, eu quero me proteger da inflação. Eu fiz um CDB de dois anos que tem IPCA, mas uma taxa. Eu, particularmente, acho que o IPCA deve ser utilizado para investimentos com prazo acima de cinco anos, tá? Eu, particularmente, eu não vejo muito sentido em você fazer investimentos com IPCA em prazos tão curtos assim. Porque, como eu falei, em prazos curtos, o CDB te ajuda a proteger contra a inflação, de certa forma, de forma indireta. Então, é isso que eu vejo. Então, a importância que a gente tem que entender é que, no longo prazo, tudo que acontece hoje não tem importância nenhuma, entendeu? Então, hoje, quando você olha o noticiário do dia, quando você vê o jornal do dia, por mais impactante que seja uma informação que saia, normalmente, essa informação se dilui no tempo. Então, isso faz com que ela tenha pouquíssima relevância num posicionamento de longo prazo. Então, o posicionamento de longo prazo, ele busca diretamente o indicador de inflação justamente por essa incerteza absoluta que existe para o longo prazo. Não tem. Ainda mais que a gente vive num país emergente. não é um país que tem desenvolvido que as coisas são mais consolidadas. A gente está sujeito a modificações muito maiores, porque a gente está num processo de construção, de ação e tudo mais. Então, isso é importante. Então, como eu falei, eu não vejo muita lógica em você utilizar o IPCA como um indicador para os seus investimentos de curto ou médio prazo. E essa parte da carteira de longo prazo, que eu acho que é a melhor, a mais adequada para você atrelar ao IPCA os seus investimentos. Por quê? Porque, fundamentalmente, nós não sabemos o que vai acontecer. A importância do que acontece hoje no longo prazo não existe. Então, o que eu quero lá na frente, onde eu não consigo olhar absolutamente nada, não ter clareza de nada, é garantir o poder do dinheiro, o poder real do dinheiro, com valorização direta em cima do IPCA. Então, essa era a dica que eu queria dar hoje para te ajudar a posicionar. Pô, quando você for tomar uma decisão, eu coloco tal coisa no IPCA, vinculado ao IPCA ou não? Então, pense nisso. Pense que as suas aplicações que forem feitas para longo prazo, que você vai posicionar em produtos de longo prazo, sim, em produtos de curto ou médio, na minha opinião, não há a menor necessidade. Beleza? Então, era essa a dica que eu queria passar hoje para vocês. Gostou do vídeo? Marca aqui, dá o joinha, se inscreva no canal para receber as notificações e entre lá no nosso blog de valor.com.br e cadastre o seu e-mail, que eu vou mandar sempre dicas para você sobre investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.